Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior a gente valorizou o rosto da modelo fazendo o jogo de contorno e iluminação. E nessa aula nós vamos fazer a correção da sobrancelha, a selagem da pele e a iluminação com o iluminador em pó. Então eu vou corrigir as sobrancelhas, eu vou pentear primeiro, fazer o alinhamento com a ajuda de uma escovinha, um pentinho para a sobrancelha só para pôr os fios no lugar. Vou usar um pincel chanfrado e uma pastinha. Então eu venho aqui do início, com a mão bem leve. Sempre começo da parte inferior da sobrancelha. Até o finalzinho. Essa pontinha aqui do pincel a gente faz esse rabinho da sobrancelha, a gente fez mais em evidência. Depois eu vou para a parte superior. Vou só corrigindo as falhinhas. não alterando o design natural da sobrancelha da modelo para parecer o mais natural possível. E a gente vai esfumando a parte de dentro, com o que sobrou do pincel, sem pegar mais nada. Respeitando sempre esse formato do pincel, a ponta do pincel tem que estar para dentro. A ponta do pincel chanfrado. Ela não pode ficar assim para fora, tem que estar para dentro. Já dá uma diferença enorme. Dei uma sobrancelha para a outra. Uma valorizada. Começamos a outra da mesma forma. Até o final. Vai preenchendo as falhinhas. Valoriza aqui o finalzinho. E esfuma a parte de dentro. Só com o que sobrou no pincel. Não vou carregar a sobrancelha, porque ela já é bem branquinha, o cabelo dela é claro. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de fazer a sobrancelha. Então, a gente preenche, esfumando, sem pegar mais nada do potinho, da partinha da sobrancelha. Então, a gente deixa o mais natural possível. Porque ela tem pele clara. E o cabelo também é claro. E o cabelo também é claro. Tchau, tchau. Vou agora selar a pele dela. Eu vou usar um pincelzinho mais firme pra tirar as marcações abaixo dos olhos e ficar acúmulo de produto. Então, essa parte é muito importante. Não esquecer de fazer isso pra não ficar nenhum acúmulo, porque depois que chalar a pele, às vezes que botou pó, a pele vai ficar. Então, eu vou usar o pó da Paiô. Com o ácido de uma esponjinha, aplico o pó e vou... Depositando esse pó pra selar bem essa pele. Pra que a durabilidade desses produtos que eu coloquei embaixo seja bem maior. Então, é muito importante esse processo de selar. Então, as áreas claras, a gente coloca bastante pó. E aí, eu vou usar a pele da testa, o nariz. O nariz eu sempre selo todo. E venho aqui, onde tá mais clarinho e faço com essa valorização. Com o que sobrou na esponja, a gente vem aqui, ó. Em cima do contorno escuro, pra fazer uma semi-estelagem. Porque daí, quando a gente jogar o pó mais escuro, não mancha a pele. Então, eu gosto sempre de fazer isso. Por questão de segurança mesmo, pra não estragar a pele que a gente já fez. Venho com um pincelzinho de pó. E tiro todo o excesso do ponto que a gente aplicou. Vou usar agora a paleta da Anastasia. Vou misturar esses dois tons. Um mais quente e um mais frio. E vou aplicar em cima do contorno escuro. Pra intensificar mais. E dar essa harmonia. Já venho aqui, do lado da maníbula. Já venho valorizando também. Aqui, na raiz do cabelo. Aqui, na raiz do cabelo. Do outro lado, também. Movimento circular. Movimento circular. E a região da raiz do cabelo 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 E a região da raiz do cabelo